Muitas pessoas, inclusive você, quer começar um projeto online, quer fazer vídeos, gravar vídeos, editar vídeos, mas não sabe exatamente aonde você vai fazer isso, como editar, aonde editar e se você precisa pagar por alguma coisa. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e nesse vídeo eu quero te mostrar alguns editores de vídeo para você que está começando no seu projeto. Eu sei que é muito difícil a gente querer começar nosso projeto online e às vezes já ter que pagar uma ferramenta muito cara, às vezes ter que investir em alguma coisa que às vezes vai comprometer muito no início do nosso projeto. Então eu vou te mostrar alguns programas gratuitos, algumas formas gratuitas de você iniciar, aí você começa a monetizar com seus vídeos e aí sim você pode pagar um editor de vídeos bom, alguma ferramenta paga, alguma coisa que realmente vai te ajudar lá na frente. Então assim, vamos começar um passo por vez, que eu acho que é o ideal. A melhor ferramenta que você pode começar a editar os seus vídeos é o CapCut. O CapCut vem com uma proposta muito interessante. Antes, há alguns anos atrás, era muito difícil você encontrar um bom editor de vídeos, que era gratuito, que realmente fornecia as coisas que nós precisamos. Aqui, o capcut.com, dentro do próprio site deles, você pode editar os seus vídeos online sem ter que baixar nada. No seu celular, você também pode baixar, tanto para iOS quanto para Android, o programa do CapCut e você pode baixar aí, fazer várias edições, vários filtros e várias coisas dentro dos seus vídeos. Tanto vídeos curtos quanto vídeos longos. Você pode também editar os seus vídeos e legendar dentro do CapCut automaticamente. Então isso ajuda muito você a ter mais engajamento nos seus vídeos. Se você olhar aqui o CapCut online, você consegue ter vários efeitos aqui para editar, para ter transições dentro dos seus vídeos. Então você pode escolher aqui várias transições diferentes, várias coisas diferentes para você aplicar nos seus vídeos e ele ficar mais profissional. E aí você também tem a opção de baixar o CapCut no seu computador e você poder utilizar para editar. Então tem aqui a timeline do seu vídeo, você pode editar o vídeo completo aqui dentro. Eu coloquei um vídeo já editado aqui, só para você ver como que funciona. E ele tem aqui a parte de áudio, texto, adesivos, efeitos, transições, filtros, tudo isso você vai conseguir fazer dentro do CapCut. A única coisa que ele não tem aqui é gravar a tela assim como eu estou fazendo. E aí eu vou te mostrar umas outras opções que você tem para programas que gravam a tela para você utilizar em todos os seus trabalhos. Caso você queira fazer a gravação da tela do seu computador, uma opção seria o Loom.com. Ele é um site que você tem aqui 25 vídeos gratuitos até 5 minutos e você pode gravar a tela e gravar o seu rosto também. E aí aqui dentro você faz vídeos para você fazer o upload e jogar lá no CapCut para você editar e colocar nos seus vídeos. Como você quer fazer um projeto online com vários vídeos e tudo mais, eu sugiro você pegar aqui a parte do pago no Loom. Ele não é muito caro para você assinar, ele é um valor até que acessível. Então aqui ele é 12 dólares por mês e você consegue ter vídeos ilimitados e consegue gravar a tela de todas as coisas que você precisa gravar. Outra opção, temos também o Filmora. O Filmora é um editor de vídeos também que é bem interessante, ele é bem completo e ele também grava a tela do computador. Se você precisar, é bem interessante e os valores dele também são meio acessíveis para quem está no início. Por exemplo, um plano trimestral ficaria 41 reais por mês para você, 124 reais a cada 3 meses e aí você tem acesso ao programa completo aqui com todo o formato aqui para você gravar a tela, para você editar, colocar efeitos e tudo mais. Tem um plano aqui perpétuo, que eu acho que é o mais interessante aqui, 262 reais pagamento único, nunca mais você precisa pagar pelo Filmora. E aí isso aqui você consegue utilizar permanentemente. Você tem aqui todas as partes de edição, gravação de tela e tudo mais, 262 reais pagamento único e você tem acesso a tudo isso. Acho bem interessante também para quem está começando. E assim, não existe o melhor programa de edição, não existe a melhor ferramenta para você começar. O que existe é realmente você baixar, testar várias coisas para ver o que funciona melhor para você. Eu, por exemplo, trabalho com o Camtasia há vários anos e é um dos editores que eu mais gosto de utilizar. Acho ele muito simples, direto ao ponto e eu consigo fazer todos os meus vídeos. Se você olhar aí no meu YouTube, todos os vídeos que eu tenho ali, eu editei todos eles no Camtasia. Esses outros, como o CapCut e os que eu mostrei também, eu utilizo mais no celular para conseguir fazer a edição de vídeos curtos. E aí eu consigo utilizar de uma forma mais prática ali dentro do celular, porque eu já gravo no celular e aí eu consigo fazer o restante do vídeo por ali. Bom, então essas foram as dicas. Espero que você tenha gostado. Espero que você utilize aí as que eu coloquei. Tem várias playlists aqui embaixo no link da descrição sobre criação de conteúdo, criação de sites, ferramentas e várias outras coisas que você pode aproveitar. Se inscreva no meu canal para você receber mais vídeos como esse. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!